Música 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 Ei rapaz, olha uma gatinha caminhando aqui na praia, aquela gatinha Olha, olha o laga... Música 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 Eu não preciso de amigos, eles me decepcionarem Ou não quer dizer o tipo mas não a versão feminina Talvez você não realmente gosta Espera É toda a Terra? Uh, sim Você é um astronauta, Gary Como você não sabe isso? Você está treinando na escola por isso por 20 anos Eu não agradeço muito E, também, meu irmão é o maior fã Você também encontrou um momento para lidar com toda a pressão de academia Ah, não! Fácil 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 Você sabe que em Spider-Man, Mary Jane diz Peter Parker, Go get him, Tiger. Isso provas que ela é louca, porque ela não percebe que ele é Spider-Man e não é Tiger-Man. Oh no, oh no, oh no, oh no. Are you in the common? When did it end? SMASH MY BAGENA! I don't understand. Hold up, wait. Oh, he's got the LGBT likes. It's RGB. Nós temos comrades que estão dormindo na árvore. Eles não têm algum lugar para dormir, mas nós temos alguém que está gerando income. Não, você pode... Você... O que você está fazendo? Você está me fazendo parte das causas de me arvore. Vou tirar minha tránsa. O que está dentro? Minha leg. O que outros estão dentro? Minha policia. 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 Garbage! Bullshit, idiota! Obrigado! Obrigado, Senhor! Quem é? Tem! Isso, minha filha! Quanto por 35 lb que um homem perde, ele ganha 1 in... Um... O que é isso? 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 O que é isso?